Fala aí galera, sou Diogo Garcia e vim aqui para aceitar o desafio do João Anderson Assis e cantar uma canção para demonstrar que eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. Já vou desafiar logo Fabiane Fernandes, Júnior Luz e Diego Nobre. Vamos lá? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele não desiste de você. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você. Jesus conhece o seu interior também, também. Caraca, maluco! Por quê? Dá pra cantar? Não? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É. 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 Obrigado.